Oi gente, tudo bem? Eu sou a Zenaide Moura e mais uma vez, né, hoje vim aqui trazer pra vocês o molde dessa calcinha. Eu já ensinei a fazer ela, viu? Tá lá no canal. E agora eu vou colocar o molde com as medidas aqui pra vocês. Olha só, aqui o molde, tá? Essa medida aí, ó, renda, aí na cintura 62 é a medida da renda, viu meninas? Aí tá a parte da frente, né, e a parte das costas e o fundilho. E aqui está a calcinha já pronta, olha só. Bem linda, com a renda na cintura. Olha só que maravilha ficou. Aí vocês que não tem ainda essa calcinha, que não fez, né, pode lá no canal pegar o molde com as medidas, né, e ver fazendo a calcinha. E aí vocês fazem a de vocês aí, tá bom, gente? É fácil de fazer a calcinha, né? Ó, a calcinha já prontinha aqui pra vocês. Curte o meu trabalho, viu meninas? Curte o meu canal, deixa o like de vocês lá pra mim, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?